Ola, bora, 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 olá, 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 alguém tá cá, oi? Fala, Danilo, você tá jogando muito, vamo lá. Me dá um iPhone 8, tô sim, cara. Vai, Danilo, fala aí, caralho. Nossa, o Danilo fala pra caralho, ó, mano, jogar com o Danilo parece o Riro antigamente, bicho, pelo amor de Deus. Tá, não falou, eu falo, então, tomar no cu. Ele marcou, ele põe. Não, foda-se, agora já foi. Ah, tinha que falar, né, tá certo. Demoral, hein, Danilo. Porra, dois anos pra falar, bicho. Quer dizer, nem falou até agora, né, mano, só marcou mesmo. Tá mudado, Danilo. Ô, cuidado, hein, mano, é aqui que a gente sempre morre toda hora na porra da pontezinha maldita, hein. A gente pode apelidar essa ponte de pontezinha da maldade, mano, que a gente sempre morre. Ou pontezinha da morte, não sei. Fala pra você que tô, eu nunca morri aqui, cara. Ah, não, não morreu, né, cabelo. Não morreu, né, cabelo. Tomou uma dosada na testa ali. Não foi essa que eu tomei dosada. Tô até com bronquite. Ó, tem um carro ali. Um carro, uma moto, um monte de três. Tô bom de olho, tô bom de olho. Tem um carro ali, ó. Vini, é debaixo de você, ó. Tem mesmo. Boa japonesa, esse zoinho pequeno tá... Tá puxado, mas tá top, velho. Eu sou bom pra encontrar as coisas, né, velho. Galera, aproveita que o mundo vai acabar, vira meu sub aí, mano, na humilde. Meu Deus. Faltam só mais cinco sub pra gente fazer mais um sorteio lá. Ou quatro, nem lembro mais. Aproveita a promoção aí, ó. Menos de dez reais, dá pra virar sub com cartão de celular. Alguém vai comigo? Não. Ah, falou. Eu, 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 cabelo. Eu gosto de andar de moto, cara. Comigo, principalmente. Mano, o relógio de vocês tá atrasado, hein, galera. Meu, meu relógio tá... Vinte e três e cinquenta e oito aqui, mano. Não tem nem que vai morrer virgem, verdade, mano. Coitado do rio. Hã? Oi? É o quê? É o quê? É muito desgraçado. Persecção, moleque. Dois bananas atrás de um carro amarelo. Você tá ligado que moto consegue destruir o carro, né? Toma cuidado. É, é. Não sei por quê. Eu sei, mano. Por que que ele tá dirigindo é o cabelo. Cabelo, tem nem qual é ir, hein. Graças a Deus. Por que que ele tá de pé na moto, cara? Que da hora. Como você faz isso? Tá sobrava, né, velho? Que bagulho é louco. Caralho, que da hora, mano. Que? Vai explodir, vai explodir, vai explodir essa porra. Vai lá, brabão. Vai lá, moleque bravo. Quer dar uma empinadinha, sabe? Não gosto de casa. Ô, camba, só. Pode fazer aquela graça, né? Moleque bravo. Tomei ele um dano, meu Deus do céu. Ô, essa moto aqui é um... Veranda a pedra. Que isso é lixo. Galera, na moral, a gente ainda não pode comemorar que somos vivos, hein. Porque... Igual, acho que quem falou, nem lembro quem falou. Acho que foi o Hero Cabelo. Tem até o final do dia, mas a gente não tem... Não sabe que horas que vai cair o meteoro pra matar todo mundo. É extinção, filho. Tava na hora, né? Olha que engraçado, mano. Só porque o Castanhari postou um vídeo ontem falando do... Do... Como é que o dinossauro morreu. Aí, agora a gente vai morrer. Morrer a gente. Da hora, mano. Vamos todos morrer felizes. Culpa do Castanhari. Ó, se eu fosse vocês, já ia confessando os seus pecados aí pra sua mãe. Já vai sabendo pra mina que você gosta aí. Fala, mano, te amo pra caralho. Eu nunca te esqueci. Mano. Você sempre foi o amor da minha vida. Te aproveita pra tentar... Quem que atirou? Eu, batindo. Batindo. Já tenta, pelo menos, né, desencalhar no fim do mundo aí, porra. Já que vai morrer, pelo menos morre com o namorado, né? Chega assim pra ela. Vou até dar um chaveco pra vocês, hein, rapaziada. Falar que, porra, não sou humilde. Chega pra ela e fala assim, mano... Hoje pode ser o fim da terra ou não. Mas o meu coração vai ser sempre seu. Porra, já era, filho. É seu, mano. Aí você já vai... Como você fala? Libera o tobo aí, rapidão. Que isso? É, ué. Não, não escuta o Hiro, não. Não escuta o Hiro, não. O Hiro nunca... Claramente, o Hiro nunca chavecou uma pessoa, véi. Não, mano. Escuta o pai aqui, ó. Eu não sou bom, cara, de chaveco. É. Como é que você conquistou sua mina? Conta pra nós aí, Hiro. Olhar já poderia, né, moleque? Tá aqui olhando, ela não consegue enxergar nada, esse zóio pequeno. Exatamente. Foi feeling. Feeling, tá ligado? Como você conheceu ela? Eu nunca perguntei, mano. No Pará. Caralho, o que você tá fazendo? Porra, um japonês no Pará, velho. Meu Deus, japonês. Você é o cara mais... É que eu sou paraense, né, viado? Você é paraense? Eu sou, eu nascido lá. Meu Deus. Aí, ela também é de lá. Sacou? Caralho, viado. Não sabia que você era paraense, não, mano. Eu sou. Aí, ela veio aqui estudar teatro. Aí, é... Ela veio aqui aonde, né? Perto de onde você estudava? São José, São José. Ah, tá. Você conheceu ela aqui em São José? Não, conheci lá. Aí, depois ela veio para cá. Ah, tá. Quando você conheceu ela lá, vocês não namoravam ainda. Tipo, não pegaram. É, a gente, né... Beijinho. Ah, saquei, é. Mas nada de... Aí, quando ela veio para cá, o bagulho ficou sério. Aí, o bagulho ficou sério. É... Coisa da vida, cara. Ninguém imagina o que acontece. Caralho, ninguém imagina mesmo. Bizarro. Mano, por que que não tá entrando bits na minha live, velho? Caralho, que bizarro. Você só falou que tava bugado? Ah, mas eu configurei o Stream Lab. Se eu... Se eu colocar aqui para... É... Entrar no programinha aqui e mandar rodar, ele roda e ele aparece normal, velho. Ué. Não, tem que estar aberto, não, porra. Não precisa? Não. Eu nunca carreguei tanta coisa aqui na minha... Sem mochila, hein? Só precisa estar aberto daquilo lá, Danilo. Se você colocar aquela opçãozinha para atualizar o nome da pessoa na live, tá ligado? Aí tem que estar aberto. Ah, é verdade. Caraca, velho. Não sabia... Ué, é bizarro, Vitão. Já já eu dou uma olhada nisso, mano. Vocês acharam alguma mochilinha aí? Não estou um. Achei uma uma aqui, mano. Acabei de achar outra uma. Histórias do Hero, mano. Da hora. Aí quando sua mina chegou pra cá, vocês já se conheciam, já se pegavam. Aí vocês só... Não, a gente não se pegava, tava namorando outra pessoa. Ah, você tava namorando outra pessoa? Tava. É, mais ou menos, vamos dizer. Você já tava separando dela já. Aí quando ela chegou, você falou... Agora eu vou me separar mesmo. É, mais ou menos isso. Pula-se! Da hora, mano. Mas aí sempre... Tipo, desde quando você conheceu ela e começou namorando, vocês nunca terminaram. Vocês sempre foram... Firme e forte. Aham, não. Firme não. Caralho, topzera, mano. Tamo nove anos, acho. Nossa senhora, pra ela te aguentar nove anos é brabo, hein, filho? Porra, cara. Eu e ela, né? Os dois ao mesmo tempo. Ela é difícil. É, não, é verdade. Ela é difícil mesmo. Ah, mas é porque também é o bom, mano, que querendo ou não, vocês acabam... De vez em quando, quando ela vai viajar pra fazer as campanhas, as paradas dela também, vocês ficam meio distantes, dá uma saudadezinha aí. Bota mais boinha. Agora a gente vai ficar seis meses, né? Aí é tempo pra cacete, né, véi? Cê é louco, né, mano? Todo dia ela vai ficar falando. Aí cê vai embora aqui, não sei o quê. É só seis meses, só rapidão. Rapidão. Ela chora? Chora. Fica da dó, né? Né. Ah, dó, o Hiro é mó filha da puta. Opa! Sou eu, sou eu. Hiro é mó cachorro louco, fi. Alguém falou se tem os galpão ali? Não. Não. Vou até agora não achar nenhuma. Hiro é mó filha da... Que isso? Não, acho a mochila ainda, Hiro. Não. A mochila não deu marquinha, ele se foi, não, não viu? Ah, beleza. Beleza. Tô só clipando essa história aí, não tô entendendo o porquê, mano. O Hiro não falou nada demais. Pô, só contou a história. Opa, véi. Só contou a história de como conheço o grande amor da vida dele, ó. Pô, mas eu fico pensando, velho. Pô. Ah, duas mochilas 2 aqui onde eu tô, Hiro. Se você estiver mais perto de mim. Não, não, tá não. Que rirão, que rirão. Mano. Que rirão. Ah, mano, vou falar a real, véi. As putinhas lá do... Do... Do Japão deve ser feia, né, mano? Imagina as minas tábua, véi. Ah, mano. Sem bundinha, sem peitinho. Ah, fica falando pra tomar cuidado, pra não entra aí, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Falei, ah... Não, não, mano. As minas... Não, mas as minasinhas do desafio em Tóquio é tudo feio também. Pô, as minasinhas parecem uma tábua, véi. Parece a tábua passar roupa aqui de casa, véi. Ah, mano. Lá é o padrão, lá é o padrão, né, mano? É, você tem que falar pra ela. Não, meu amor. Você é a mais linda de todas as lindas mais lindas. Ah, já falei. Relaxa, relaxa que nunca vai acontecer isso. Bicho, a gente tem que marcar uma zoeira aqui em casa, bicho. Eu vou aterrorizar ela, mano. Nossa, eu vou zoar ela pra caralho. Falar aí, ó. Hiro, tá indo lá, filho. Ele falou que vai pegar as negas lá, hein? Cuidado, hein. Só pra foder. Bicho, ela fica pilhada, mano. Vocês nunca viram, mano. Ela fica pilhadaça, mano. Ela fica mesmo. Coitado, ela acredita em tudo que eu falo, mano. Inocente pra caralho. É na onda. É. Depois quem toma ainda é o Hiro, tá ligado? Isso que é muito bom, mano. Quem toma a xingue é o Hiro. Eu zoio e ele toma. Eu tô com três punhos vertical. Vini, acabei de falar aquela cantada pro meu crush. Colô, hein, aí, moleque. É nóis, porra. Agora só parte pra felicidade, hein. Só parte, como falou o Marcos Mion, só parte pro hatch pinho, hatch fly. Ó, tem um M4 aqui, mano. Ó, camisinha sempre tem, galera. É, exatamente, mano. Se não sabe o que é camisinha, eu procuro no Google, aí. É uma camisa bem apertadinha, mano. Tipo, tamanho P, PP. É, camiseta pequena. Ah, velho. Porra. Ó, mas tá difícil aí, pai? Tá com o Tic nervoso? Pô, fica mal escampado. Tá nervoso, né? Tá vivo até agora. É o novo recorde dele, né? É ele, japonês. Beleza? É o novo recorde dele, né, velho? Meu Deus. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo agonizando de dor. Ah, então você vai me deixar aí. Vou deixar por ali, ó. De quatro, assim, olhando pra cima. Caralho, como assim, palmeirão? Aí você me trola, hein. Pô, essa música aí do CPM22, né, mano? Eu gosto do CPM22. Caralho. Eu gostava também. Tô com duas 4x aqui, hein. Depois eu dropo e vocês se matam pra ver quem pega. Ah, mas eu não vou se matar porque eu tenho outra aqui também. E eles quem? Eu já tenho também. Ah, se ninguém quer, eu vou dropar aqui fora, então, pô. Não vou ficar legoando essa merda, não. Você tem aí ou, Daniel? Tenho. Tenho bastante punho. Alguém quer ou não? Que punho? A gente tava de quatro... Pô, a gente falou de quatro x aí. Tenho, sim, bastante punho. Eu vou aqui. Não, tem bastante. Eu tenho a mira e tenho bastante punho também. Vou dropar ali. Ah, tem mira já? Então, vou dropar aqui com a x. Alguém tem compensador de R? Não, mano. Eu achei nada até agora. Compensador? Não. Eu tô de AK e eu quero um compensador, cara. Eu vou jogar com elas. Triste. Triste. Até tenho, né? Mas, né? É. Tem. Obrigado. Também, né? Né. Alguém quer um ampliado? Not. Beleza. Só não tô com muita balinha, não, mano. Também tô pobre de bala. De arma eu tô tão bem assim também. Tô de AK e M4, mano. É. AK e M16. De bala que eu tô precisando? De todas. Porra, cara. Cê é jumento. Eu falei, mano. K2 aqui na casa que eu tô, velho. Falou nada. Falei. Eu falei mochila e K2 aqui na casa que eu tô, mano. Falei o K2. Mas que eu tô de energético e penk, né? Deus o livre. Poco. Deus o livre e guarde. Põe um dianteio e ninguém quer, né? Boa noite, Kikão. Não. Mira a X4, não, né? Não. Tô me andando, não. Ah, bu. Boa, Danilo. Já vai se matar já, amor? Errei, ó. Errou o buraco. Errei o degrauzinho, né? Opa. Ó, tem carro aqui pra gente. Eu vou levar até mais ligadura aqui, porque daí depois eu vou dar uma curada na ligação, mano. Que isso, gente. Então, eu vivo até agora? Não. O cabelo tá vivo até agora. Isso é um milagre de Jesus, mano. Tô zoador, então. Tá bom. Primeiro a morrer, depois quem? Tu. Ô, Jira, me pega aqui, mano. Vou só dar uma olhada nessa casa aqui, ó. Ó, alguém tá de sub? Não. Ó, capa dois aqui, quem quiser, colete dois também. Ótimo. O que que eu tô achando que eu quero? Danilo que tá perto de você, eu vim. É? Danilo que tá perto de você. Ah, Danilo, mano. É. Ó, outro capa dois aqui. Eu quero... Cadê? Tu tá aqui? Ó, o Mino tem. Tem um capa dois. Ei, Herro. Peraí, deixa eu ver aqui. Mais um capa dois aqui. Vou entrar no gás. Bora, 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 bora. Nem fofo. Que fofo. Bora, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, senão eu vou morrer, mano. Alguém tá de... Vai, mano. Shift nessa merda desse lata vela aí. Tá shiftado. Vai cair, hein. Vai cair. Não, vou não, vou não, vou não. Peraí, paraí, paraí. É difícil, meu. Não, eu vou tomar a ligadura mesmo, filho. Vou descer. Gasta a ligadura pra caralho. Ligadura é bom pra tomar. Eu não tenho ligadura, eu vou pra ir, mano. Porra, caralho, viu, mano. Isso é bastante, vai bastante. 30 segundos, galera. Relaxa. Carro de quantos lugares aí? 4. 4. Eu preciso... Cara, eu preciso de um capa dois, velho. Eu tenho um kit, hein. Quanto anegécio você está aí, velho? Não, eu já estou com o kit já, mano. Relaxa, pode ficar. Tem quantos anegécios você tem aí? 10. 11 energéticos. Tipo, beleza, jogo? Puta que pariu, vou abrir uma... Ai, o gás. Nossa, vem aqui. Eu estou de energética aqui, posso ficar... Posso ficar... Peraí. Vem aqui. Ah, capa dois, garoto. Vem! Você vai com a gente, mano? Então vem, caralho. Calma aí, ó. Que apressada. Ô, o quê, mano? Vai tomar no seu cu. Não sou Uber, não, afombado. Apressada. Tem no carro total, ô... Mongoloide? É, mas eu posso, porque eu sou rei. Ah, rei. Aham. Só porque dá com esse capa três aí. Se dou ali um tiro aqui, tu já desce ele e tu vai ver. E, ó. Vamos para alguma casa na beira da praia, lá, velho. Curtir uma brisa. Ah, como é que o Danilo está com essa vinginha, velho? Boa pergunta. Eu acho que ele não se curou tudo, mano. Dá uma foda com o seu peixão. Pariu. Olha o que, energético. Eu estou com funk. Caralho, mano. Que susto. Meu Deus. Está bem, meu Deus do céu. Só para chegar com esse filo, mano. Relaxa. Porra, se quiser chegar com... Porra, mó estilo, né, moleque? Você é louco. Alguém está de car? Alguém está de car? Cheguei cegano, hein? Não. Alguém... Quer me dar uma car? Não, né? Mas eu tenho o TX. Se alguém achar, tiver... Claro que susto. Pô, alguém quer... Cabelo, dropa aí, então vai. Um energético aí. Eu aceito. Tem quantos? Oito. Vamos lá nesse... Eu vou dropar. Dropei seis aqui. 7,62 aí. Obrigado. Nossa, eu preciso que eu botaram o carro. Ó, tem 11 energéticos aqui, ó. Alguém vai querer energético, mano? Eu quero. Cinco energéticos aqui, ó. Vou pegar só um aqui. Será? Ok, porra. Estou seis, seis agora. É, galera, vocês são tudo invejosos, mano. Eu pilotei demais ali. É porque o carro deveras não obedeceu o meu comando. Seus comandos, né? Fechou, hein? Fechou. Meu Deus. Porra. Ô, bora pra Prímula já pegar uma casa, pai? Dropa aí o carregador aí. Acho que vai fechar no Prímula. Dropa aqui, ó. A gente quer 8x? Não tem mira longa? Não tenho... É, não tenho. Pra hoje, Danilo? Só pra amanhã mesmo. Não tô querendo pegar, velho. Ei, caramba. Puta que pariu, meu. Vai, Danilo, meu amor. O que você tá pegando aqui o bagulho, cara? Ampliada aqui. Não tá indo. Não tá indo. Tá, peguei. Vai, depois eu dropa. Vem, vambora. Eu não sei porque buga, velho. Você tem espaço do bagulho, mano. Eu tô jogando fora, mano. Você jogou uma mira laser, velho. Às vezes mira laser nem tá pesando, velho. É, mira laser. Tão na arma, pô. Não, mas a gente tem que jogar fora o carregador. Então, você tem que jogar alguma coisa do ação mochila. Joga um monte de coisa fora. Depois você pega e depois pega de novo. A gente tem que fazer o Danilo. Alguém quer compensador ou compressor do press? Já erra? O que é ser ele? Não, mas ninguém tem essa aí. Não é não? E eu vou me ver quem faz. Eu quero. Galera, já vou chegar chegando, hein. Se tiver gente, a gente já vai morrer, mano. Vai chegar alegre, feliz. A vez que tu pilotou, a gente foi direto pra vala. Os quatro. Quer dirigir? Não. Então não reclama. Quer dizer, o que é? Ó o drop, mano. Vamos pro drop? Olha os caras correndo aqui, ó. 255. 255? 200. Vem se morra aí, ó. Na direita. Isso. Agora vai pra aquele drop, pô. Vamos pegar. Eles vão pro drop, porra. Vai que a gente mata eles quando a gente estiver perto. Tem um aberto e pedido aí, ó. Meu Deus, pare bem. Ó, vou parar aqui, hein. Para dentro da água, que eu acho que era melhor, homem. Não, mano. Vai que a gente precisa desse carro aí. Quem vai pegar o drop? Eu. Vai lá, então. Quem é que atirou? Porra, sério que ele tá usando um ump daqui, velho? Tá zoando. É verdade. Você tá zoando, velho. É verdade. Porra, mano. Não foge, né? Eu não vi onde que tá os caras ainda. Achei. Alguém vai morrer. Danielão caiu. Porra, Daniel. Você sempre cai, mano. Caralho, hein. Pega ele aí. Vai reviver ele ou eu vou? Eu vou. Tentado. Não, não. Eu tô aqui. Tá de cara, hein. O que que pegou aí no drop? Ah, nem cheguei. Não, a dano é mais segura. Vou pegar as costas aqui. Mano, tem muita gente, velho. Tem que ir embora. O que que tem no drop, velho? Calma, vou pegar ele agora. Pelo amor de Deus, mano. Para de reclamar. Caralho, três anos, velho. Troca com os caras não, rapaziada. Eles tão de cara, velho. Vai cair de novo, hein. O que que tinha de bom, mano? Ai, que merda. O deveria ter ido embora direto nessa merda. Embora assim ficou 5,6. Tem um barco que vocês querem pegar? Pra que... Ah. Pega o barco que a gente vai de carro, velho. Vem, vem, Danilo. Fica atrás da árvore aqui. Não entra ainda não, não entra ainda não. Caraca, cadê esses caras? Eu não tô vendo mais eles, velho. Fica atrás aqui, ó. Vai, vambora, 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 vambora. Ai, ai, ai. Vai! Vai, vai, mete o pé, mete o pé. Eu vou morrer porque... Vai, Danilo! Porra, mano. Nossa, olha a lerdeza que ele vai, mano. Puta que pariu. Para aqui, velho. Ó, para ali na montanha, na montanha, na montanha, na montanha. Da esquerda ou da direita? Da direita ali, ó. Isso, para aí. Aí, 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 boa. Aí, aí é bom, caralho. O problema é que tem que cuidar dos caras lá de trás, lá, hein, mano. Esses caras vão vir lá de trás. Você pegou a MK14? Claro, pô. Mas é claro. Foi, meu, Matheus. Desculpa, cara. Eu vou... De veras, vou me... MK14 é aquele ISR, né? Ó. É, é a nova. É a última que lançou, né? É a última, pô. Ah, não. A última foi a minha. Rira aqui na frente, rira aqui na frente. Quê? Eu vi que tem na frente, mano. Tem não, mano. Ô, Herói, eu vi um barco aqui. Tá baixado no meio do mar. Cê viu? Fala, fala o número. Fala o número. Numeração. Cinco mesmo, aqui mesmo, mano. Cento e cinco? Vinte metros na frente. Caralho, eu acho que o Daniel tá... Tá meio chapado, velho. Não, tá negativo isso. Olha, abriu o barco, velho. Olha como eu sou um... Eu não atirei pra não... Cortar. Meu Deus. Tá vendo teu negativo aí? Vem aqui, ó. Cê viu quantos? Eu vi um, pô. Ih, rapaz, é fantasma. Eu também tô achando que essa porra aí é fantasma, mano. Ai, meu Deus. Aqui. Aí, ó. Aqui, 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 aqui. Gente, aqui, ó. Tomei o N. N. N de vocês. Ah, eu morro atrás de vocês, gente. Morro atrás de vocês. Eu vou marcar mais ou menos na direção. Então, aqui, ó. É, os caras que estavam trocando lá com a gente, pô. Eu estou de velas fodido porque o meu barco virou. Eu não sei. Como que você virou o barco, cara? Nossa, mano. Ali, velho. Não vi. Ali é onde? Não, é C. É C. Eu não tô vendo daqui, velho. Você tá até uma árvore ali. No meio da rua ali, ó. Não, eu tô vendo aqui na frente o cabelo. Ao contrário do que você tá falando. O outro, esse outro, eu tô vendo. Eu vou pegar as costas de vocês, hein. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tem quatro. Eu tenho. Quatro. Quatro. Se der, finaliza, Hiro. Quem tá correndo? Ah, Vini. Tem um cara aqui, mano. Ué, mano. Eu tava olhando as costas. Esse negócio atrás, caralho. Minha frente aqui, ó. O cara puxou. Eu vi, porra. Ai, fiquei cego. Fiquei cego. Fiquei cego. Fiquei cego. Corrido, o problema é que tem nego atrás, mano. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Acho que dá pra errar. Eu tô saindo do gás, velho. Eu acho que eu saindo da água. Vou morrer. Tipo, 100% que eu vou morrer. Tem nego atrás, Hiro. Por isso que eu tô falando. Quer kit full? Quer kit full? Não, não, não. Já tô usando aqui. Os de trás foram mais pra esquerda. Eu não sei onde tá esses caras, velho. Lutearam o Danilo? Lutearam o Danilo? Não, mano. Não tinha ninguém, caralho. Eu vou lutear ele pra pegar a cura, velho, também. O outro tá ali ainda. Ai, caralho, mano. Eu não sei onde estão esses caras, velho. Mãe, cara. Não, esse maluco tá na minha frente. Tá vendo? Sabe a primeira árvore que tá em frente? Ele tá ali atrás. O problema é que eu tô com medo aqui da esquerda, velho. Porra. Cacão trocando lá em cima. Matei. É, você matou o que eu tinha deitado, né? Aham. Não, não. Matei o lá atrás, mano. Matei o lá atrás. Então acabou. Cadê o cara que eu deitei? Nem sei mais onde ele tá. Tá aqui, ó. Oi, gente. E aí, cabelo. Porra, demorei um pouquinho. Cadê ele? Aqui. Nossa, tem kit full aqui, mano. Alguém quer kit full? Colete 2, mini 14, bala. Kit, eu posso pegar esses kits? Pode, pode. Relaxa. Tá fechando de morsegão. Nossa, olha que sif merda, velho. Tem 762 aí? Eu não... Acho que ali não. Não, ali não tem. Eu tô perguntando do Hiro. Alguém quer bebida? Eu tenho bastante bebida. Não, eu tô suave, mano. Tem mini aqui, ó. Ah, caralho. Os caras estavam tudo na merda também, viu? Tá. Tinha outro cara aqui, mano. Ele tava melhorzinho, mano. Ah, não sei onde que ele tá. Vou matar ele. Tem que ter uma casa boa pra gente pegar aí, gente. É, o problema é achar uma casa boa. Tá aqui, ó. Nessa casa aqui, ó, da primeira, ela tem tipo um teto, velho. Dá pra ficar. Capaz 3, posso pegar. Pode, pode. Vou pegar só a bala. Vou pegar aquela mini 14 ali. Vocês vão pegar esse capaz 3 meados aqui? Não. Galera, vambora? Vai fechar em 19 segundos. Só vou pegar essa parada. Tinha uma 4x lá em cima. Sim. Poder ele não. Você tem que ficar uma viva, hein, mano? Pra contar a história pro seu filho, hein? Primeira partida que eu ganhei e fiquei vivo. É bom, hein? Que é safe, será? Safe, fácil aqui. Problema, Lec. Que puta que eu pariu, velho. Mano, é muito ruim fechar em cidade, Lec. Puta merda, mano. Pega uma dose, se tiver no loot aí, sei lá. Alguém quer bebida, mano? Tô com 5 ou 8. O que que você quer, Hiro? Cria ligadura. Joguei toda minha ligadura sem querer. Eu tenho, mano. Eu tenho 9. Eu tenho 5 ou 8 kit aqui. 5 analgésicos ou 8 bebidas. Alguém quer? Busta, busta. Busta tudo que a gente vai ter que atravessar a cidade, velho. Nossa. Mano, se a gente chegar lá... Meu, se a gente chegar vivo lá, velho. Era bom ir pra lá direita, né, mano? Não, direita a gente não sabe onde é que os caras tá. Da esquerda a gente tem uma noção, pelo menos. Nossa, é pior que se alguém pegar lá onde eu marquei amarelo, eu acho que lá é morro, mano. É, morro lá. Nossa, se alguém tiver lá, já ganhou, mano. Bora, vamos indo. Já aproveitar aí cedo. Calma, eu vou buscar aqui, mano. Mais ou menos uma posição... Merda. 12? Não é tão, gente, né? Mas tem bacana. É, tem sim, mano. O problema não é a quantidade de gente agora, mano. É tudo dentro da casa, tá ligado? Eu queria falar 12 dentro da casa. É, mano. É muita gente, velho. Se tivesse 12 em um local aberto... Vamos junto, vamos junto. Vem, Rito. Cuidado, hein, galera. Porque a gente tá, tipo, alvo exposto pros caras, mano. Mais. Você pensa, passa umas casinhas fechadinhas, parece que não tem ninguém. Vira as costas. Que é meio exposto, né? Caralho, mais uma bebida. Vou só tomar só pra gastar a coca. Acho que eu venho aqui na minha frente. No... N aqui. Atrás dessa casinha, acho que eu venho aqui. Acabou, você me travou, né? Tá ligado? Eu só vou beber, só vou beber uma coisa aqui. Opa. Bangaram alguém aí. Olha a esquerda, olha a esquerda. Cuidado atrás, esquerda. É ruim demais aqui, mas... Não, ruim? Que é uma merda. Não, não, não é tão. Aqui na frente é melhor. Não é tão ruim. Aqui é bom mesmo. Não é tão melhorzinho. Só acho que é, gente. Pelo amor de Deus, mano. Que é horrível. Não, não. Eu acho que é, mano. Os caras tão tudo dentro da casa e a gente tá aqui. Opa. Aí, aí. Aí eu tô com a louro, hein? Olha esse. Sabe que é assim? Nossa, sei. Parece que o jogo... Dá pra alguém... Dá pra entrar em algum container, irmão? Mano. Não. Olha a defesa. Você colocou a calona azul em cima aí, ó. O Hiro tá safe ali, mano. Mas cuidado com a esquerda, hein, Hiro. Pai, essas casas nem as que dá pra subir em cima, velho. Ou dá. Essa casa nossa esquerda aqui é safe, mano. Dá pra gente entrar nela. Isso aqui eu acho meio merda. Tem nada. Será? Tá aberta a porta, parece. Dá um pulo pra você ver o negócio que fez ali, ó. Em cima lá. Não tá? Tá, tá aberta. Não, mas se tivesse negro já ia dar tiro em nós. Eu acho que os negros devem estar tudo pra nossa esquerda, tá ligado? Porque tinham quatro vindo ali. Não sei, galera. Sinceramente, eu odeio quando fecha em casa, velho. Opa, pera aí. Eu acho que eu vi alguém. Lá no morro, lá em cima, sentido N. Lá na pedra do morro aqui, ó. Pula aqui pra vocês verem, ó. Ó, N15 lá, ó. Pula aqui, ó. N15. Lá naquela pedra lá, cabelo. Já tá correndo pra esquerda. Opa, tem um direita. Tava N15, mano. Ah, eu vi, eu vi, eu vi ali. Ah, na casa vermelha ali. Vamos nos posicionar já. Não, tava lá mesmo. Aqui, 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 aqui. Na frente, na frente, na frente, na frente, na frente tem. Ah, tô vendo. Eu vi, eu vi, eu vi. Dois, dois, dois. Na nossa frente, aí mesmo, aí mesmo. Na parede, na parede. Direita, moleque. Cuida da minha direita, Vinedo. Direita, tipo... É você se tá trocando? Não. Não. É os caras da nossa frente. Aqui, ó, mais um. É mais um. Já tinham dois passados e tinha mais um. Esse daí é outro. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui. Vou dar mais uma bustada aqui, mano. Aqui, achei aqui na minha frente. Eu vou pra trás da casa igual o Heero, mano. Tomei um puta dano. Tá aqui na frente, mano. Já viu a gente. Eu também. Granada. Pega esquerda, pega esquerda. Pega esquerda aí, cabelo. O cara mirou a cabeça do Heero, mano. Heero, eu não tenho como te ajudar. Pega esquerda aí, cabelo. Pega esquerda aí. Eu pego aqui, você pega esquerda. É que o Heero tem que... Heero, olha... Não, tem que olhar aquele canto, Heero. Olha que lá... Cada um... Olha uma posição. Fechou, 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 fechou. Fechou pra eles, mano. Fechou pra eles. Eu acho que eu vou entrar numa casa aqui. Tem gente nessas casas aqui da frente? Nove pessoas. Então é quatro... Tem três aqui na minha frente, mano. Se ninguém morreu, tem três aqui. Tem gente na casa do Heero, né? Na casa do Heero tem gente aí, depois... Não sei, velho. Mas a gente vai fazer o quê, velho? Não sei, vai ter que se botar e depois correr, velho. Nossa. Correr pro teu lado aí, filho. Aqui tem três, mano. Os caras tão tudo no muro esperando a gente. Eu não sei, velho. Sinceramente, não sei o que a gente vai fazer, gente. Tá muito ruim, mano. Ó, tá em cima da... Tá na casa, tá na casa. Deitei um. Tem um atrás. Esquerda, entra aí. Tem um aqui, filho. No meu corpo tem um cara. Ah, mano. Era o último time? Não, não. Eu deitei um, mano. Eu deitei um. Ah, a cabeça tinha que ter puxado comigo ali, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho.